Ó o cara fica tortão, mano, aqui ó, aqui eu vi que ele faz 80, mano, ó, igualzinho, ó, o que esse carro vai engolir é na reta, mano, na curva de repente não vai engolir mesmo, mas na reta, a turbina maior demora mais encher, olha só, e aí gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de drift virtual, e no vídeo de hoje eu não vou fazer drift, talvez eu tente, né, um pouquinho, já que eu estou aqui com o GTR do Renato Garcia, então, pra quem não conhece, Renato Garcia é um dos maiores youtubers brasileiros, o cara é muito gente boa, o cara faz drift, o cara gosta de carro, e recentemente aí ele adquiriu um Skyline R34 GTR, que é o mais brabo que tem, esse aqui também é o V-Spec, ó, eu acho que o dele também é V-Spec, só que o dele é o motor NUR, no vídeo de hoje o que eu vou fazer, mano? Bom, hoje ele soltou um vídeo, pra mim é domingo agora, eu vou lançar esse vídeo segunda-feira, ele fez o vídeo andando no autódromo, né, e fazendo uma competiçãozinha ali de brincadeira com o Thiago Reis, com um Audi R8 V10, então eu vou andar com o Skyline, vamos ver o tempo que o Skyline faz no virtual, o tempo que o Skyline faz depois de preparado, que o Renato falou que vai preparar esse carro pra uns 700 cavalos, então vamos ver aqui, qual que é o tempo, será que ele consegue baixar, é, fazendo essa preparação, e também vou andar com o Audi R8 pra ver o quão diferente é um carro mais novo, um carro V10, um carro, cara, que é pra ser melhor com certeza, então é isso aí, a skin eu baixei no próprio Google, pesquisei lá, acha fácil, é a skin do Brian, no Skyline original, tá, o R34 GTR original. Então, mano, esse aqui é do próprio Setocorce, ele tem 315 cavalos de motor, 1600 quilos aproximadamente, motorzão RB26, ó, a cor não tá muito igual, né, tá meio branco aqui, o cara que fez a skin não se atentou muito a isso, e eu estou aqui no autódromo de Londrina, que é onde, né, o Renato e o pessoal lá vive, e onde ele fez o tempo que eu vou tirar como base. Do jogo original, esse carro é do próprio Setocorce, então, eu gosto muito quando é carro que é do próprio Setocorce, eu tenho mais confiança, né, de achar que a física dele vai ser real. Então, sem mais enrolação, bora pegar o VR lá e bora testar. Então, pessoal, estou aqui com o VR, todo o setup tem na descrição do vídeo, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó, eu quero deixar o mais real possível, o mais parecido com o dele possível. Câmbio não muda, pneu semi-sleak, eu não acredito que ele esteja usando o semi-sleak, pode ser que esteja, mas eu acho que não, então eu vou colocar o pneu de rua, combustível normal, ABS ligado, ó, dá pra ajustar a asa traseira, eu não vou mexer, alinhamento, dá pra mexer a força do freio. Então, vamos lá, ó. Ó, o cara fica tortão, mano, aqui, ó. Então, vamos lá, primeira volta, é, assim como ele fez lá de primeira também, né, eu não vou ficar treinando aqui. Provavelmente, vai fazer um tempo mais baixo. Deixa eu aumentar o Force Feedback aqui, porque aqui a gente não tem medo, né, mano? Aqui o medo não existe. É, vou deixar aqui a volta, o tempo da volta, e é isso aí. Putz, o velocímetro tá em quilômetros por hora, mas acaba no 180. Essa aqui é a versão japonesona mesmo, né? Não sei se saiu outra versão, mas eu acho que o dele, o velocímetro vai... Vai até 300, eu acho. Ai. Lá no vídeo dele, ele fez o tempo de 1h35, brincando, né, não foi um negócio nada sério. Então, eu quero só, pra gente ter uma comparação, ver se ficou meio igual. Coloquei o sol mais ou menos igual, ó, pra simular o sol na cara também. Uma das maiores diferenças do simulador pro real, eu acho que é a questão do pneu. Ó, aqui ele fala que ele pega 200, ó, eu tô no 180, ó, então tá mais ou menos coerente. Eu também tô com medo aqui. Então, o que eu tava falando do pneu antes. É, aqui no aceto você consegue escolher a aderência da superfície da pista. Geralmente a gente usa na aderência máxima, que é a pista no ótimo. Como ele alugou a pista lá um dia qualquer e andou, com certeza não estava a pista na aderência máxima. Ela podia ter sujeira, podia ter um monte de coisa. Mas só pra gente ter uma ideia aí. Depois eu tô curioso pra ver esse carro preparado, mano. Vamos lá. Ó, eu vou abrir a volta agora. Ó, abri a volta, ó. Agora que vai começar a contar mesmo. Ó, traseirinha, hein. Tem umas horas lá no vídeo que ele também dá umas escapadas de traseira. Aqui eu vi que ele faz 80, mano. Ó, igualzinho, ó. Fazendo 80. Ó, 80. Que legal. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, cara. Que faz comparação com o real, assim. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição. Pra quem não conhece, conhecer eu recomendo. 45, ó. Ele fez 1 e 35, mano. Será que eu vou fazer mais baixo? Depois eu quero ver a diferença do R8, hein. O R8 do Thiago Reis também tem aqui no Assetto Corsa da própria produtora do Assetto. É uma coisa que, às vezes, as pistas do simulador não é tão real também. Pode ter isso, sabe? Que nem aqui. A pista de Londrina, mas não foi escaneada a laser. Que nem as melhores pistas são. É... Então, às vezes, a inclinação não tá certa, ó. Mas eu vou baixar o tempo, ó. 1 e 30. 30 segundos... É, 5 segundos a menos. Da hora, né, mano? Claro, né? Que dá pra baixar muito mais. Com certeza deve dar de fazer aí, ó. 1 e 25. Ou menos. Mas, como o intuito aqui é só fazer uma comparaçãozinha básica. Eu acho que já vale pra gente. Agora eu vou pegar o R8 e ver qual que é o tempo que dá pra... Pra fazer de Audi R8 V10, hein. E agora temos aqui um Audi R8 2012, esse aqui. Esse aqui do Assetto Corsa, ele tem 536 cavalos de motor e 1.660 kg. Então, são 200 e poucos cavalos a mais e 60 e uns 100 kg a mais. Então, com certeza, vai fazer bem mais rápido. Deve ter pneu mais largo, etc, etc, etc. É o motor V10 da Lamborghini. Esse aqui é o modelo 2007. O do Thiago lá é o modelo 2012. Mas é bem similar, mano. Eu acredito que deva ser bem parecido os carros aí, beleza? Deixa eu pegar o VR ali e bora ver o tempo que faz. Bom, estamos numa Audi R8, mano. Bonito, hein? Olha só, cara. Nossa, freio de mão no cabo aqui também. Carro novo, ultimamente, é tudo de botão. Apesar que esse aqui é 2007, né? Vou colocar o pneu Street também. E só isso. Ó, dá pra controlar a asa traseira também. Será que ele tem asa ativa? Vamos ver se ele vai levantar a asa ali. Será que é essa hora que freia? Vamos ver. Aqui no box ele limita 80 km por hora. Ah, levanta a asa ali, ó. Quando pega uma velocidade determinada. Legal. O painel é um pouquinho diferente do dele, ó. O dele eu sei que tem o V10 escrito nesse lado aqui, onde está o R8. Mas vamos lá. Eu deixei o câmbio. Nossa, mano. Tem um buraco ali. Eu deixei no automático mesmo. Ó, aqui eu fiz 80, né? Com o carro do Renato. Aqui também está nos 80. O que esse carro vai engolir é na reta, mano. Na curva, de repente, não vai engolir mesmo. Mas na reta... Legal, sol na cara, velho. Está bem igual ao do vídeo deles. 230. Ah, um tantinho mais, hein? 1,30 de GTR. Façam suas apostas aí. Quanto vocês acham que eu vou conseguir baixar? Eu acho que eu vou fazer... 1,25. Eu acho que dá, hein? Baixar 10 segundos do tempo deles lá brincando. E... E 5 segundos do tempo do GTR aqui. Nossa, o bichinho é forte, hein? Ó, 200. Ai, 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 ai. Ai, ai. Vai. Trabalha, BS. Trabalha. Ih, oh, sol na cara. Audi R8. Eu acho muito bonito, mano. Não sou muito fã de carro alemão, não, mas... Esse Audi é lindíssimo. 100 metros. Vou frear nos 100 metros. Ah, não coloquei o tempo ali, cara. Dá pra ver depois. Mas vamos pôr. A gente põe enquanto dirige. Não dá nada, não. 1,25 eu falei, né? Aí depois a gente vai andar no... No Skyline preparado, hein? Nossa, isso é muito diferente, mano. 22. Eu também, talvez eu tenha andado melhor, né? O Audi já... Já dei uma volta com o Skyline, já reconheci mais ou menos a pista. Mas agora vamos preparar o Skyline. Vamos ver qual a diferença que vai dar no... No cronômetro ali. Bom, pessoal. O Renato comentou, né? Que ele quer deixar o carro com uns 700 cavalos com uma turbina só. Então vamos fazer essa modificação aqui, ó. Aqui é o Skyline do próprio Assetto Corsa, ó. Tem 315 cavalos. Vou dar um pack data aqui. Deixa eu salvar o meu motor antigo com uma cópia. E a gente vai deixar ele agora uma turbina só. Então, ó. Tem duas turbinas. Vou deixar uma só. E vamos aumentar a pressão, ó. Essa aqui tá com... O Westgate em 0,4. Eu vou deixar 1 quilo e vamos ver. Ó, tá aqui o máximo 1,2 quilo. Vamos colocar 1,2 quilo? E vamos ver o que vai dar? 1,2 quilo. 1,2 quilo, hein? E a gente vai ver qual que é a potência que 1,2 quilo deixa. Teria que ter também um lag a mais de turbina, mano. Mas vamos encher com isso agora, não. Senão vai me complicar a vida aqui. Vamos recalcular. 315 ainda porque eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso tirar esse arquivo data aqui, ó. O jogo dá preferência pra esse arquivo aqui, ó. Se esse arquivo não existe, ele vai ir ler a pasta data. Agora sim, ó. Mudou só um pouquinho porque agora é uma turbina só. Então vamos colocar mais pressão de turbo aqui nesse negócio, cara. Tá 3 quilos de turbo aqui nesse trem. Tinha o turbo bem do louco. Gama. 701 cavalo. Olha só. Esse gama, ele muda a curva que a turbina pega, ó. Tava 2, deixei no 1. Ó, o 1 ele carrega mais rápido. Vamos colocar uma turbina maior. De repente ele dá um... Dá aquele escoice, né? O RPM mais tarde também. Vamos, sei lá, velho. 5 mil RPM aí que ela vai encher mesmo. Turbina maior demora mais encher. Olha só. Eu tenho aqui, pessoal, um GTR que já é mais ou menos assim. Olha só o gráfico disso aqui. Só que esse aqui tem pneu melhor, suspensão melhor. O Renato não falou nada disso. Falou de escapamento, etc, etc. Mas não falou nada de pneu suspensão. Então vamos só colocar 700 cavalos nele e vamos ver o que vai dar. Bom, agora estamos aqui com ele... Cara, eu vou deixar o pneu street ainda, mano. Com o Skylinezão. Esse aqui agora, a hora que a turbina encher. Agora já vai ser diferente a conversa, hein, mano. Eu vou colocar, pessoal, como ele limita ali, ó, no 180, eu vou colocar o velocímetro ali também, tá? Só pra eu ver a velocidade e a gente comentar. Ó, a hora que encher a turbina, ó. Agora vai que vai. Mas, mano, pra deixar com 700 cavalos, mano, vai ter que preparar bastante o motor. Porque, vocês viram, se for mexer só com turbina, pra deixar com 700 cavalos, tem que pôr muita pressão pra dentro. E aí o motor não aguenta. Eu não tô sentindo aquela patada cabulosa, como eu achei que eu ia sentir, não. Vamos ver na reta agora se vai mudar muita coisa. Isso aí não, hein. É, tá. Agora deu pra ver, ó. 250, quase. Ah, ele tem uns controles de turbina, mano. Eu tô com medo de não tá... Não, mas eu acho que ia dar certo. Não ia mostrar a potência lá. Eu tô sentindo bem o tanto que ele vai ganhando força. Ihu! Ó, a turbina demora a encher, ó. E aí, tô com medo. Agora vai. Aí, pegando no chão tudo. Aí, errei a marcha. Os mesmos 80 aqui de antes, os mesmos 80 do Audi R8. E aí, errei a marcha. Pistinha legal, né? Eu acho da hora essa pista. Ihu! Pô, vai fazer 22. Ó, fez o tempo do Audi, ó. Pouquinho mais lento que o Audi ainda. É, deu pra ver que deu uma diferencinha. Então, rapaziada. Então, a gente viu aí que... Quando eu coloquei 700 cavalos, né? Que é um pouco mais que o Audi. Ele fez o mesmo tempo do Audi. Provavelmente o Audi tem pneu mais largo, uma suspensão mais preparada pra pista. E isso fez com que ele levasse vantagem contra o Skylinezão aqui. Então, Renato, se você ver esse vídeo, ó. Se for mexer no motor, não mexe só no motor, viu? Pneu, suspensão é fundamental aí pra ter um carro pra acompanhar esse motor todo, beleza? É isso aí, pessoal. Eu gosto desse tipo de vídeo que compara real com virtual. Espero que vocês também gostem. Então, se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou!